A flexão das finanças, apliques no pique, balanço do PIB, transganhos e danos no plano de giro Ações, commodities e títulos líricos são qualitários, talgates com fluxo monetário, tallizem Análise do GPM sobre o spread, meu vocal traz o natural, valor venal, balança comercial Superávit verbal, fantástico, capital elástico, linhação a corrente, tipo imprimário, donatário De conhecimento válido pro múltiplos, fuso horários com julgo mental, votação campeão Liquidez do papel mental, sem leis de arrecadação, autogestão prominencial, essa parada Meus valores de verba são conversão das moedas mais caras, rimas raras, costado, sincera Sinto a energia que o poema exala como tez, lixargua nesga de premissas frescas, extra extra com o boletim Marral com mais tecnologia, informal que pequim, extraordinário, estou chorando sem fim Sei que é bom pra mim, valente, qual volante, circunstancial eu sigo assim Finanças, valores, cores da bonança, culminância lírica, cativa, debêntures na poupança Aventura ensina a dança, se segure com respeito, ponderância, haja com confiança, esperança Finanças, valores, cores da bonança, culminância lírica, cativa, debêntures na poupança Aventura ensina a dança, se segure com respeito, ponderância, haja com confiança, esperança Meu time é tudo sobre expansão Cooperação leva a maior apreensão Com atenção lógica, avaliação neurótica Cortes musculares e plasticidade Notora, razão, retroflexora Minha oratória explora a diversidade Pluralidades da camuflaje Extêncio, minha rima é prensa Escalo e desafios imensos Consenso é comum, represento o número um No talento, vendo esse enigma Do espaço e tempo, procuro evoluir Com o aprendimento, ouvir na maior parte do tempo Argoir o mais honesto, o sentimento Seguir ao sabor do vento Escrevo um romance simbólico Com promontório léxico Inflexo com a linguística, qual yoga Me alinho, toga, revogavelmente Todas vogas à toa, faço loa pra lua Sou linoca pro sol Reverencio os elementos, sem complemento Sou chilete, espagírico, pó para acelso Com acelso, examino célico Sou poético, instrumento científico Goleta, astronômicos, créditos, impéricos, energéticos Finanças, valores, cores da bonança Culminância anírica, cativa Debêntures na poupança Aventure-se na andança, se insegure Com respeito, ponderância Haja com confiança, esperança Finanças, valores, cores da bonança Culminância anírica, cativa Debêntures na poupança Aventure-se na andança, se insegure Com respeito, ponderância Haja com confiança, esperança Sakamba Aventure-se na andança Obrigado.